Olá amores, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje é um conteúdo que eu nunca trouxe aqui para o canal, tá? Que em um vídeo meu e em alguns grupos que eu tenho, eu pedi para que deixassem perguntas para que eu pudesse estar respondendo para vocês aqui no vídeo, tá? E muitas das meninas deixou perguntas para mim e eu agradeço muito a todas que deixou, tá? Pois se você tivesse deixado esse vídeo não estaria acontecendo. Então é isso, vamos parar de blá blá blá, né meninas? E vamos começar as perguntinhas. Só que estou com saudade de rodar minha vinheta, nunca mais eu rodei minha vinheta, então roda! Vinheta rodada, então vamos lá para a primeira perguntinha. Vou estar olhando aqui, ó, estou com o meu caderninho do YouTube que eu faço minhas anotações. Então vamos lá. A Rosilene Souza, um beijo para você, minha linda! A Rosilene Souza perguntou, de qual cidade você é? Então Rosilene, eu moro aqui em Maceió, eu me escondo aqui em Maceió. Então vamos lá para a segunda pergunta. Quem perguntou foi a minha amiga Jade do canal Casinha da Jade. Um beijo queridona! Amiga! E ela perguntou assim, Amiga, quando que você descobriu que gostava de fazer vídeos? Meninas, eu sempre tive muita vontade de criar esses conteúdos assim, né? Eu achava muito chique quem produzia vídeo. E eu sempre tive muita vontade. Então, eu tinha criado o canal há muito tempo, só que eu tinha vergonha. E se vocês podem ver nos meus vídeos antigos, que dá até vergonha de... E vocês vão lá olhar, mas caso vocês vão olhar, vocês vão ver que eu estou toda tímida. Então, assim, eu queria, mas eu tinha muita timidez. Agora não, agora eu estou melhorzinha um pouquinho de nada. Mas eu ainda sou também. E eu descobri a partir do momento em que eu já sentia a vontade, né? Mas a partir do momento em que eu comecei a fazer novas amizades aqui no YouTube, que pra mim é isso que importa. Ter esse acolhego de vocês. Então, eu descobri a partir daí que eu amo, 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 amo. E é isso que eu vou fazer até o fim. Independente de qualquer coisa, independente do que aconteça, independente do que não aconteça também. Entendedores entenderão. Eu vou continuar fazendo vídeos porque eu aqui nesse YouTube, nessa plataforma aqui, já me deu muitas amizades. Muitas amizades mesmo que eu quero levar pra o resto da minha vida. Que eu quero levar aqui pra sempre, pro resto da minha vida. Muitas amizades que eu fiz aqui nesse canal, tá? Nessa plataforma. Então, vamos para a terceira perguntinha. E quem perguntou foi a minha amiga Karina Souza, que é uma seguidora muito top, muito linda. De longe, muito longe. A minha amiga Karina perguntou assim, ó. Karina, um beijo, lindona. Sua loura linda. Perguntou assim, ó. Oi, lindona. Oi. Vamos lá para as perguntinhas. Com quantos anos você casou? Em que lugar de Maceió você mora? Onde você conheceu o seu marido? Então, vamos lá. Respondendo a primeira perguntinha da Karina, que foi com quantos anos eu casei. Minha amiga Karina, eu casei com 17 anos, bem novinha ainda. Eu ainda casei com 17 anos, foi quando eu engravidei da minha princesa Júlia. E aí eu casei. Então, vamos lá. A segunda pergunta. Em que lugar de Maceió você mora? Karina também perguntou. Eu moro na parte alta de Maceió, que fica na Santa Lúcia. Você morava aqui em Maceió. Você morava lá na Majussara. Não foi o ponto da verde que você me falou. E você deve lembrar que é dos bairros mais acima, a Santa Lúcia. Não sei se você vai lembrar, que é o nome do bairro em que eu moro agora atualmente. Tá? Então, eu moro mais na parte alta de Maceió. E a Karina também perguntou. Onde você conheceu o seu marido? Karina, é uma história tão longa. Mas eu conheci ele mesmo, na rua mesmo, onde eu vim morar recentemente. Quando eu vim morar recentemente aqui. Daí, então, eu já conheci ele. Tá? Mesmo na rua, na minha rua mesmo, onde eu morava com minha mãe. Aí, vamos para a próxima pergunta. Beijo pra Karina. Quem perguntou foi a Thay. Minha amiga, Thay. E ela perguntou assim. Quem é uma inspiração pra você? Tô respondendo aí a perguntinha da Thay. A minha única inspiração é Jesus. Eu me inspiro muito em Jesus pra que eu possa tentar. Tentar. A gente pelo menos tenta, né? Já que a gente não consegue ser totalmente como ele. A gente pelo menos tenta. Então, eu tento ser como ele. Entendeu? Eu tento seguir os mandamentos dele. Que ele deixou pra gente. Então, a minha única inspiração é Deus. Mas, mas, aqui na Terra, aqui, aqui, é minha mãe. Minha guerreira. Minha heroína. Minha mãe. Ela, eu me inspiro muito nela. Como mãe. Como mulher. Como tudo. Ela é minha inspiração de vida. Então, beijo pra Thay. E vamos para a quinta perguntinha. Que quem perguntou foi... A Thay também. Ah, foi a Thay também que perguntou. E ela perguntou assim. Como seria uma casa perfeita pra você? Então, gente. Como seria uma casa perfeita pra mim? Eu acho que a casa perfeita pra mim é aquela casa que é cheia de afeto, cheia de aconchego, né? Cheia de amor, cheia de união, cheia de paz, cheia de virtudes, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus ali dentro, cheia da comunhão. Então, eu acho que a casa perfeita pra mim é essa. Porque não adianta nada termos melhores móveis, termos vários faz-me rir no bolso, armário lotado, cheio. Se a gente, dentro dessa casa que tem de tudo, é infeliz. Então, pra mim, a casa perfeita é essa. Que é cheia do amor de Deus, cheia da comunhão, cheia do Espírito Santo. Que é cheia do amor, cheia de virtude. Então, pra mim, a casa perfeita é essa. Tá, tá aí. Um beijão pra você mais uma vez. E vamos para... Para... Foi a quinta, não foi? Para a sexta perguntinha. Que quem perguntou foi a Karine Silva. Beijão, Karine. E ela perguntou assim. Você já grava há quanto tempo? Você já ganha alguma coisa? Então, Karine, eu já gravo há dois anos aqui no YouTube. E a outra coisa que eu ganho, eu ganho o carinho de vocês. Eu ganho... Eu não ganho o faz-me rir, não, tá? Mas eu ganho muito carinho de vocês. Eu ganho uma amizade de vocês. Eu ganho o sorriso de vocês. Eu não posso ver vocês sorrindo, lógico, né? Mas quando vocês botam aquela carinha... Aquela carinha com os coraçõezinhos assim. Aqueles coraçõezinhos assim. Eu ganho tudo isso. E eu fico muito feliz. Tá certo? Então, beijão pra Karine. E respondendo se ela quer saber se eu ganho o faz-me rir. Eu não ganho o faz-me rir ainda aqui no canal, tá? Mas quem sabe, se Deus permitir, eu consiga chegar lá. Então, vamos lá para a sétima perguntinha. E quem perguntou foi a Patrícia Rocha. E a Patrícia perguntou assim. Por que seu marido não aparece nos vídeos? Eita, gente! Esse meu marido é um caso sério. Ele não gosta, gente, de aparecer nos vídeos. Ele é tímido. Então, ele não gosta e eu também não forço, né? E eu também não forço ele. Mas, quem sabe um dia, né? Agora que eu sou pequena, que eu sou pequenininha aqui no YouTube, ele não quer aparecer, não. Mas deixa eu crescer, mas se ele não vai aparecer. Ai, gente, tô brincando. Mas é não. É Patrícia Rocha. É porque ele é tímido. Então, ele não gosta de aparecer. Tá? Beijão pra Pati. E vamos lá para a oitava pergunta. Ana Lu. Ana Lu perguntou. Por que você começou a gravar para o canal? Essa foi uma perguntinha quase parecida com uma das seguidoras que perguntou. Então, meninas. Eu comecei a gravar para o canal quando eu descobri que estava grávida do Júlio César. Então, eu descobri que estava grávida do Júlio César. E assim, eu queria eternizar todos os momentos, né? Eu queria ter todos os momentinhos daquela gestação guardada. Já que da Júlio eu não tive essa oportunidade, né? Eu não tive. Então, eu queria deixar tudo guardadinho. Tudo, tudo, tudo. Para quando eu senti saudade de relembrar, eu deixar lá. Mas só que quando eu fui gravando, eu fui pegando amor pela coisa. E eu estou aqui até hoje. Até hoje. Então, eu comecei mesmo a gravar para o canal. Quando eu descobri que ele estava grávida. E eu já sentia toda aquela vontade de gravar. Júlio César, jantou o útil com o agradável. E ficou aí o canal para vocês. E para mim também, quando eu senti vontade. E assisti meus vídeos antigos. Vamos para a nona pergunta. Que quem perguntou foi a Mari Lúcia. E ela perguntou assim. Pretende ter mais filhos? E a minha resposta é não. Não, não, não. Uh, uh, uh. Não, não. Uh, uh, uh. Não, não. Uh, uh, uh. Gente. Para quem é novo aqui no canal. Para quem chegou aqui no canal. Agora, recentemente. Não sabe que eu já sou operada. Livre está. Livre está. Não posso mais segurar. Eu sou operada já, gente. Eu operei do Júlio César. Eu fiz a cesariana. Quando eu fui ter o Júlio César. Eu fiz a cesariana. Eu fiz a cesariana. E já encerrou. Cortou tudo para não ter mais filho. Então, gente. Eu não vou ter mais filho. Só que a gente sempre ficou com uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque quando Deus quer, meu amor, quando Deus quer, nada é impossível. Então, eu sempre fico com uma pulguinha atrás da orelha. Mas eu acho que não. Não mais. Porque eu já sou operada. Só se for a permissão do Senhor. Só se for a permissão dele mesmo. Então, gente. Finalizando todas as perguntinhas de vocês. Foram nove perguntinhas. E eu respondi aí para vocês. Está certo? E eu espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Então, é isso. Quem sabe daqui a uns tempos. E não vão surgir mais curiosidades. Eu venho estar fazendo outro vídeo desse tipo. Mas, enquanto isso. Vamos lá para os vídeos que tem no canal. Então, é isso, amores. Grande beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe todos. E até o próximo vídeo. Um beijo bem no meio da testa. E um cheiro bem no olho. Beijão no coração. Fiquem todos com Deus. E tchau. Fui. Olha só, gente. Deixa eu dar um aviso para vocês. Se esse vídeo ficar escuro demais. Porque eu estou aqui. Olha só. Onde eu estou gravando aqui para vocês. Coloquei essa cadeira com essa caixa. Para quem tem um menino. E aqui estou eu. Nesse banquinho. Cadê o banquinho? Nesse banquinho. Sentadinha para gravar. E olha só. O céu. Já está ficando a noite. E aqui tem minha roupa lavada. Porque a gente grava vídeos. Mas não pode esquecer dos afazeres de casa. Né, meu amor? Então é isso. Grande beijo do seu coração. E até o próximo. Fui.